Aplique isso nos treinos de emagrecimento e você vai ver que os resultados vão aumentar. Sou o professor Fábio Sescindo, viajando pela fisiologia. Bom, vamos lá. Eu recebi uma pergunta aqui de uma personal trainer bastante experiente, já com vários anos aí na educação física, me relatando um caso de alguns alunos e alunas que ela tem, né? Que estão fazendo, por exemplo, treinos intervalados de alta intensidade para o emagrecimento e que aí nas primeiras semanas, nos primeiros meses de treinamento, as mulheres e esses meninos, eles perdem peso corporal de gordura, mas depois, mesmo mudando o HIIT, o tipo de HIIT, o volume de HIIT, os alunos entram para uma espécie de platô de emagrecimento. Então ela pediu uma sugestão do que ela poderia fazer no treino para poder potencializar o resultado de emagrecimento. Então nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia, que não significa que é a única, que existem várias outras, mas eu vou te mostrar uma estratégia possível de você aplicar, beleza? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em treinos de emagrecimento, obviamente que a gente sabe hoje, por todas as evidências científicas existentes, que o treino combinado é o modelo de treino mais eficiente para o emagrecimento. Ou seja, que é quando o personal trainer usa estratégias de treinos cardiorrespiratórios e também a estratégia dos treinos resistidos. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer treino cardiorrespiratório, na terça-feira eu vou fazer um treino na musculação, na quarta-feira eu vou voltar a fazer um treino cardiorrespiratório, na quinta-feira eu vou fazer um treino, por exemplo, na musculação. Então, a gente sabe que comparando o modelo de treino combinado com os treinos isolados, ou seja, o treino combinado só com o treino cardiorrespiratório, o treino combinado só com o treino resistido, os resultados no emagrecimento do treino combinado, eles são maiores e mais efetivos em termos de emagrecimento. Então, neste vídeo, como a personal trainer citou o treino cardiorrespiratório, eu vou focar em uma estratégia de treino cardiorrespiratório. Se você quiser ver outras estratégias para o emagrecimento, eu vou deixar aqui no link da descrição da Bill uma videoaula minha que é baratinha, é menos de R$50,00 que você vai ter acesso durante o período de 3 anos, onde eu te mostro outras estratégias para outros modelos de treino para potencializar o emagrecimento. Beleza? Então clica no link e conheça lá este curso, que é o curso Fisiologia do Treinamento. Beleza? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em treino cardiorrespiratório, a gente tem que entender que existem várias possibilidades de aplicação no dia a dia do treino cardiorrespiratório. Então o treino cardiorrespiratório não é só aquele famoso treino aeróbico tradicional que a gente faz na bike, no transporte ou na esteira, numa intensidade leve, moderada, de maior volume. Existem várias outras formas de você aplicar o treino cardiorrespiratório. Por exemplo, eu posso fazer um treino numa intensidade que não é de leve e moderada, mas que é de moderada a vigorosa e pode ser um volume menor de treino. Por exemplo, 25, 30 minutos. Não precisa ser uma hora de treino. Assim como eu posso fazer os famosos treinos intervalados de alta intensidade. E aí, falando dos treinos intervalados de alta intensidade, existem vários modelos. Tem o HIIT curto, tem o HIIT longo, tem o treinamento de sprint repetitivos, tem o sprint interval training e cada um deles tem as suas possíveis variações, beleza? Mas uma coisa é fato. Se você está aplicando um modelo de treino cardiorrespiratório e você percebe que os seus clientes estão reduzindo a adiposidade corporal, e aí você começa a perceber que eles não estão mais reduzindo a adiposidade, entraram no platô e mesmo você continuando treinando, no caso da pergunta HIIT, e você muda, aumenta o volume, muda o tipo de HIIT, você percebe que a pessoa continua no platô, qual mudança você poderia fazer pensando em treinamento para poder potencializar esse efeito no treinamento? Claro, eu sei que emagrecimento vai depender da dieta. Talvez a pessoa está vacilando na dieta, mas aqui a gente está considerando que a dieta está seguindo o rumo que ela tem que seguir, beleza? Então, vamos lá. Uma das coisas que você precisa pensar é sempre o seguinte. Quando a gente fala em treinamento, o treino é um estresse fisiológico que altera a homeostase, e por alterar a homeostase, os sistemas fisiológicos corporais precisam se adaptar de forma aguda, que é durante o treino, de forma subaguda, que são aquelas 48 horas, 72 horas pós-treino, e de forma crônica, que são as adaptações a médio e longo prazo. Então, a gente precisa promover as adaptações necessárias para o emagrecimento, como, por exemplo, aumento do consumo máximo de oxigênio, aumento da intensidade de miara anaeróbico, aumento do número e do tamanho de mitocôndrias, maior atividade da enzima AMPK, por exemplo, maior atividade, por exemplo, de consumo, captação e consumo de glicose durante o treino, e maior atividade de captação e consumo de gordura mitocondrial na fase pós-treino. E, para isso acontecer, o estímulo de treino tem que ser sempre forte. Então, o que acontece na maioria das vezes? O aluno começa a treinar, como o aluno não treinava, qualquer estímulo é forte. Só que, com o passar do tempo, o aluno vai se adaptando àquele estímulo de treino que você dá, e aí você precisa, de tempos em tempos, ir mudando o estímulo de treino, isto é, aumentando o volume, aumentando a intensidade, trocando o método de treino, para que você continue mantendo o estímulo de treino sempre forte. Para quê? Para manter as adaptações acontecendo e para que você acelere, né, ou mantenha o processo de emagrecimento um pouco mais gradativo, eliminando esse platô. Então, se chegou num platô, é porque hoje o estímulo que você está dando, o treino que a pessoa está aplicando, não está promovendo essas adaptações. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que mudar o estímulo. E, quando você fala em mudar o estímulo, existem várias possibilidades. Por isso que a gente fala assim, não é treino receita de bolo, é um treino pensado, né, com base na fisiologia do exercício. Então, eu posso aumentar o volume, eu posso manter o volume e aumentar a intensidade, eu posso aumentar o volume e aumentar a intensidade, eu posso trocar o meio de treino, eu posso trocar o método de treino, mas a personal trainer que me relatou falou que ela já mudou o tipo de treino de HIIT, já mudou o volume e continua o peso lá estagnado, mas tem ainda para perder. Então, uma sugestão neste cenário, deixando claro que existem várias outras, que você pode ver lá no curso online Fisiologia do Emagrecimento, lá eu apresento outras estratégias. Então, o que você pode fazer é deixar de usar o HIIT em todas as sessões de treino cardiorrespiratório e passar a usar um mix de modelos de treinamento. Ou seja, se a pessoa estava treinando três vezes por semana cardiorrespiratório e fazendo HIIT, eu não vou usar apenas o HIIT, mas sim um mix de modelos de treino cardiorrespiratório para aumentar esse estímulo fisiológico para manter as adaptações. Então, esse mix de treinamento tem um nome, é chamado de treinamento polarizado. O que é o treinamento polarizado? Treinamento polarizado é quando você, dentro de um microciclo de treinamento, lembrando que depende da forma como você organiza o treino, o microciclo pode ser sete dias, ou pode ser dez dias, ou pode ser quatorze dias, vai depender de uma série de fatores. Mas vamos considerar um microciclo uma semana, beleza? Então, é quando, dentro de um microciclo, você vai fazer sessões com diferentes modelos de treino cardiorrespiratório. Então, por exemplo, eu posso fazer uma sessão onde eu vou fazer um treino aeróbico em intensidade leve a moderado, porém com um volume maior. E volume maior, eu estou falando de 50 minutos, estou falando de 60 minutos, não estou falando de fazer um treino aeróbico leve e moderado de 20 minutos. Então, embora eu tenha menor intensidade, mas eu compenso a menor intensidade por um acréscimo substancial no volume de treino. Então, por exemplo, no treino cardiorrespiratório da segunda-feira, eu vou fazer um treino aeróbico com intensidade leve a moderada, porém de um volume maior. No treino da quarta, eu vou fazer, por exemplo, o treino intervalado de alta intensidade, que a intensidade é maior, porém o volume, em comparação a esse modelo de treino, tende a ser um pouquinho menor. Então, na quarta-feira, eu vou fazer o treino HIIT. E na sexta, eu vou fazer um treino aeróbico, porém não com uma intensidade leve a moderada, mas com uma intensidade mais próxima à intensidade do limiar anaeróbico, que é uma intensidade de moderada vigoroso. Só que, como a intensidade relativa é maior, eu não vou conseguir manter esse treino uma hora. Então, eu vou fazer em um menor volume. Então, o treino polarizado, ele preconiza que você usa diferentes estratégias de treinamento dentro do próprio microciclo. E os estudos que analisaram isso mostraram que o resultado em ganhos em termos de aptidão cardiorrespiratória, e até em potencialização da redução da gordura corporal, tem sido mais eficiente do que se eu mantesse no mesmo microciclo esses modelos de treino aqui isolados. Então, é uma estratégia. Existem várias outras. Outras estratégias eu apresento para você no curso online Fisiologia do Emagrecimento, que é um curso rápido, diretivo, que te dá estratégias, e o valor de investimento é menos de R$50, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então, faz isso aí, depois você vem aqui e me conta como foi o resultado dos seus alunos, beleza? Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Por favor, deixa o like, compartilhe, comente, e me ajude a chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022. Está difícil, no ritmo que a gente está indo, está difícil, mas me ajuda, porque se você me ajudar a crescer o canal, eu também vou ficar mais animado para ajudar você mais ainda, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.